Os 28 auditores aprovados em concurso público no TCM visitaram a Câmara Municipal de Goiânia para conhecerem o funcionamento do poder legislativo. Essa é a primeira vez que novos servidores do órgão percorrem cidades do interior e capital dentro do programa de acolhimento e integração PAI. Foram nove municípios visitados, Teresópolis, Hidrolândia, Brasabrantes, Trindade, Senador Canedo, Bela Vista, Anápolis, Aparecida de Goiânia e Goiânia. Em todos os locais, os auditores se inteiraram sobre procedimentos de compras, gestão de contratos e pessoas, orçamento, finanças e controle interno. Conheceram também unidades de saúde e educação, entre outras. O importante não é só estar do lado de fora, sim dentro da gestão. A gestão tem suas particularidades, tem suas necessidades e o técnico, o auditor, ele tem que saber também como é que funciona. E essa preparação a qual vocês estão fazendo agora com os novos que estão entrando é muito importante. Conhecendo área a área, setor por setor, os procedimentos, os sistemas que cada prefeitura tem. O conhecimento da realidade da secretaria, das dificuldades que existem, das tramitações, de todos os agargalos, é fundamental para que o tribunal conheça os procedimentos práticos do dia a dia das dificuldades e consequentemente ter uma visão, digamos assim, mais profunda, mais abrangente do setor. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.